Bom dia, Lili, bom dia, Matheus, caros ouvintes da Líder, subtenente gaúna repassando os atendimentos bombeiros de Ponta Porã. Verifiquei aqui, Lili, foram registrados um total de 18 ocorrências, né? Quase todas essas ocorrências foram vistorias técnicas operacionais, né? A exceção foram dois acidentes de trânsito. Foi uma queda de moto na BR-463, próxima a Sanga Puitã, onde a guarnição se deparou com os dois ocupantes da moto, que estavam conscientes e orientados. Porém, o condutor da moto apresentava uma fratura no braço esquerdo, e o passageiro apresentava uma fratura no antebraço esquerdo. Foram imobilizados, né? Acondicionados da viatura e removidos até o hospital regional. Outro acidente que eu falei, Lili, foi uma colisão no Marambaia, na rua Lino do Amaral Cardinal, colisão carro e moto. Foi incrível que pareça, os veículos envolvidos eram monza, né? E uma moto tornada nacional legalizada, né? Por sua vez, o condutor estava consciente, orientado, somente apresentava escoriações na região lombar, né? A guarnição fez a limpeza do local e removeu o mesmo até o hospital regional para uma avaliação médica, né? Sabemos que nós não temos autonomia para liberar uma vítima no meio da rua, né? A não ser que ela se recuse, recuse, né, terminantemente a remoção, né? Caso contrário, a pessoa que pode liberar essa pessoa, né? É o médico após a avaliação. E o resgate que eu falei, Lili, foi um resgate de um gato. Foi um caso, assim, meio atípico, né? Fomos solicitados para resgatar um animal. Chegando no local, segundo informações, havia um gato preso dentro de uma perna de uma mesa de bilar, né? A guarnição fez a abertura dessa perna, né? E realmente no local encontrou um gato. Porém, o gato não deixou nem a guarnição, né? É pegar no mesmo. Assim que foi liberado, né, o recipiente lá, o mesmo pulou e tomou um rumo ignorado. Lili, é isso aí que tínhamos para falar, né? Passar, fazer nossa participação no seu programa. Desejar um serenho dia para você e para o Matheus. Se tudo for bem, amanhã estaremos aqui. Bom dia a todos.